E a música? Olha, a música. Eu acho que todos os portugueses sonhariam, nesta altura de crise, ser um bocadinho como o Sr. Donald Trump. Rico. Ricos. E se possível, sem dívidas. Isto é um grupo português chamado The Lucky Duckies, que tem uma recriação fabulosa da música Hilly Billy, do Elvis Presley, do rock dos anos 50, do fim dos anos 50, e no fundo daquilo que nós chamávamos as melodias de sempre, nostálgicas e com algum clã-mer. The Lucky Duckies, acho. The Lucky Duckies. O nome mais extraordinário. The Lucky Duckies. Tocam muito bem, grande voz. Trazermos para o fim da nossa edição desta semana. Já sabe que se quiser ver o nosso programa na internet e consultar estas sugestões do Nuno, pode aceder ao nosso site www.sic.sapo.pt.sdn Para também escrevermos, o nosso adereço eletrónico é sdn.sic.pt e um dia destes vamos estar no iPad também. É capaz de morar um algum tempo, mas vamos para o iPad. Até para a semana que vem. E kiss Miss Universe, Mr. Trump How I'd like to be a millionaire 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 How I'd be a millionaire